Rapaziada, uma coisa muito estranha está acontecendo com o Fortnite nos consoles, principalmente o Playstation 4 e o Xbox One E hoje eu vou contar pra vocês o que é isso, cara, e por que você precisa ficar atento E fala galera, beleza mano? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que quem fala com vocês é o Blunker E rapaziada, bem provável que você que joga Fortnite no console, como eu falei, principalmente um Playstation 4 e um Xbox One, cara, consoles mais antigos Bem provável que estejam notando, cara, alguns certos bugs no Fortnite de kit console Mas como assim, Blunker? Que tipo de bugs? Pra você que não sabe, cara, eu tô fazendo esse vídeo aqui por causa do Davi Luca, mano Ele basicamente comentou no meu último vídeo assim Blunker, preciso falar sobre o modo de desempenho, não sei se é um bug ou não, eu vou te explicar Eu jogo no Playstation 4 e várias vezes que eu entro em uma partida, arena ou algum mapa do criativo e aperto pra construir Aparecem as builds do modo de desempenho Será que é um bug que está por vir ou realmente a Epic Games testando o modo de desempenho pra console? E bom, rapaziada Eu recebi vários e vários comentários desse tipo aqui nos meus últimos vídeos Tava várias pessoas flodando falando que o Fortnite delas, cara, tá ficando com as builds do aspecto de modo de desempenho Pra você que não sabe, é as mesmas builds que tem no modo de desempenho de PC Só que estão chegando aqui nos consoles, cara Mas afinal, rapaziada, será que isso realmente é um bug? O que será que aconteceu, cara? Por que as builds nos consoles estão assim? E algo que eu tenho certeza pra vocês é algo estranho Porque pra você que não sabe, o Fortnite de console não é pra ter essas construções Mas, cara, no vídeo de hoje eu vou explicar tudo pra vocês aqui, rapaziada O que que tá acontecendo, se realmente é um bug Ou se é a Epic Games, cara, testando o modo de desempenho aqui no console Falar tudo pra vocês nesse vídeo de hoje Mas antes, cara, eu gostaria de te pedir se você não tá inscrito pra se inscrever Deixa o like que é muito importante E também, cara, me apoiar na loja de Fortnite Que é um blocker, assim, se me dá uma força tremenda Fechou, rapaziada? Então é isso, mano? Sem mais delongas, bora pro vídeo Então, bom, rapaziada Pra início de conversa Pra você que não sabe Essa parada de aparecer as builds do modo de desempenho no console É algo extremamente comum, tá? Eu não estou falando que é normal Mas é uma coisa comum Que vem acontecendo com praticamente todo mundo que joga Fortnite E um console antigo Mas, blanca, que são consoles antigos? Pra você que não sabe Consoles antigos É o Playstation 4 O Xbox One É qualquer Xbox One E qualquer Playstation 4 Pode ser a versão Pro Pode ser a versão aprimorada Sendo console Playstation 4 e Xbox One São consoles antigos A gente tem os consoles novos Que são o Playstation 5 E também os novos Xbox Esses são os consoles novos E esses que eu acabei de falar São os consoles antigos Mas o que que acontece? Porque só está aparecendo Nos consoles Da geração passada Pra você que não sabe Sim Esse é um bug Que só acontece Cara Se você utiliza Um Playstation 4 Ou Xbox One E por que disso? Basicamente é o seguinte Rapaziada Esses consoles Eles já tem praticamente 10 anos de lançado Eu não sei se vocês sabem Mas tanto o PS4 Quanto o Xbox Cara Eles foram lançados Lá em 2013 Então já tem quase 10 anos Que eles foram lançados aqui E basicamente Cara O Fortnite roda neles E a cada vez A cada atualização Que a Epic Games vai fazendo O Fortnite acaba ficando Mais pesado Nessas plataformas E como consequência Cara Como os videogames Já são um pouquinho Mais antigos Eles acabam tendo Muita dificuldade Em conseguir Entregar uma alta De quadros Aqui dentro do jogo Porque o console Diferente de um PC Ele não pode ser aprimorado Ele não pode ser trocado As peças Tanto como Processador Placa de vídeo Memória E entre outras coisas Igual um computador Então basicamente O jogo vai ficando Mais pesado E cada vez que vai ficando Mais pesado O console vai ter Dificuldade em rodar Mas o que aconteceu Para estar ficando Com as builds Do modo mobile Vamos colocar As builds Do modo desempenho Aqui no console Bom Para você que não sabe Esses consoles Eles tem 8 GB De memória RAM Por isso É bastante Pouca memória Vamos colocar assim Pouca memória Em relação aos consoles Novo e aos PC gamers Então eles acabam Tendo uma certa dificuldade Para conseguir Rodar o Fortnite liso E as builds Que a Epic Games Ela colocou dentro do jogo De console Elas tem basicamente Dois tipos Elas tem as builds De malha alta E as builds De malha baixa Exatamente igual A gente se tem No PC A gente tem dois tipos De build A build alta E a build baixa A build alta Cara Basicamente é a build Padrão Que vem no console Ela é aquela build Muito mais bonita Aquela build Muito mais bem detalhada Cheia de efeitos E ela óbvio Dá mais input lag E a gente tem as builds De malha baixa Que é a build De modo desempenho Que a gente conhece no PC E também A que está acontecendo Aqui dentro Do Fortnite console Mas Blunker Por que elas estão começando A aparecer aqui agora? Mano É o seguinte Como eu falei Esses consoles Eles tem pouca memória RAM E a build baixa Cara Por ela ser bem Menos espaçosa Vamos colocar assim Ela ocupa bem menos espaço Na memória Do que as builds De malha alta Quando você constrói Basicamente Quando a memória Do seu console Está cheia Ele não tem mais espaço Para colocar a build alta Ele acaba substituindo A malha Pela build baixa Porque como o console Não tem mais memória E para colocar a build alta Ele vai acabar colocando A build de malha baixa Que é bem mais fácil E vai óbvio Deixar assim O Fortnite mais leve Então é isso que acontece Então ela não vai ficar Assim definitivamente Cara Vai ser durante 5 10 segundos Passou de um tempo Ele conseguiu dar uma aliviada Na memória do videogame Ele vai aplicar automaticamente Por cima da build De malha baixa A build de malha alta Que a gente conhece Padrão no console Então não rapaziada Como eu acho Não é nenhum teste De modo desempenho Que a Epic Games Está fazendo aqui Dentro dos videogames Porque querendo não Se ela estivesse fazendo Algum teste Ou ela teria avisado No Twitter Em alguma das suas redes sociais Algo do tipo Até mesmo dentro do jogo Ou também ela teria colocado Alguma opção Dentro do Fortnite De modo desempenho Para console beta Então basicamente não Rapaziada O que eu falei É isso aí E isso é uma coisa Que já vem acontecendo até Desde o capítulo 2 Não é uma coisa recente Do capítulo 3 Mas uma boa coisa Que eu estou dizendo para vocês É o seguinte Você que está jogando O modo Battle Royale Cara Somente o modo Battle Royale Do Fortnite Você está tendo uma vantagem De FPS Porque uma das coisas Que faz o Fortnite Ficar pesado São as construções E como o modo Battle Royale Está sem construção Você vai ter o FPS Muito mais cravado Então é isso rapaziada Como eu falei Não é nada da Epic Games Testando o modo de desempenho Nada do tipo Cara Nada mais ou menos Do que a memória do console Que acaba enchendo E como ela enche Ela precisa optar Por builds mais leves Para estar conseguindo Fazer o Fortnite fluir Então é isso rapaziada Tirou a dúvida de vocês E cara Que não falei Se for alguma coisa De maior desempenho Se eu estiver errado Saber games Falar que é alguma coisa De maior desempenho É bem provável Que eu vou trazer um vídeo Explicando para vocês Aqui no canal Então é isso rapaziada Não esquece de se inscrever Ativar o sininho Que vai me ajudar muito E deixar o like no vídeo Que é muito importante Também se for possível Me apoia lá na loja De Fortnite Que é um blog Então é isso Abraço para geral Vou ficando por aqui Até a próxima E fui